Eu me lembro que antes de conhecer o mãe, eu sofri muito na minha vida sentimental. Eu tive um namoro anterior que me fez até adoecer. E é incrível como eu me fechei pro mundo, me fechei pra novos relacionamentos, me fechei pra novas pessoas. No entanto que quando eu conheci o mãe, eu não queria nem me relacionar. Foi muito engraçado a nossa história, porque eu não queria ter um novo relacionamento, eu não queria ter uma pessoa nova na minha vida. Era muito difícil pra eu entender e era muito frustrante pra eu saber que realmente eu podia vencer aquele medo que me atormentou durante muito tempo. No entanto que passados alguns meses, muitos meses, eu comecei a namorar com o Man. Mas foi tão difícil que depois de um tempo a gente terminou esse relacionamento exatamente por causa desse medo. Ficamos quatro meses separados e foi muito ruim, porque ao mesmo tempo que ele me fazia muita falta, ao mesmo tempo o medo vinha com muita força. Passados esses quatro meses, a falta aumentou e a gente decidiu voltar esse relacionamento. Mas antes disso eu falei, não, a gente precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu sentei com os meus pais, junto com o Man, e meu pai disse uma frase pra mim que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse, Suelen, o medo, ele sempre vai existir, principalmente com coisas novas e diferentes na nossa vida. Mas o que realmente pode vencer isso é esse amor. E foi quando eu me lembrei daquela passagem que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é incrível que o amor, ele é libertador. É incrível que quando nos abrimos pro amor, nos abrimos pra esse sentimento tão incrível, tão sobrenatural, a gente entende que ao mesmo tempo que ele nos constrange, ele nos liberta, ele rompe barreiras, ele rompe toda e qualquer limitação que nós achamos que temos. Claro que foi muito difícil porque eu achava que eu nunca mais iria amar e que nunca mais eu seria amada como eu achava que eu deveria ser. Mas hoje, quatro anos de casamento, eu entendo que foi a melhor escolha eu fazer na minha vida. Era vencer esse medo e me abrir pro amor. Eu não quero dizer isso somente num relacionamento, num relacionamento entre homem e mulher, não. Mas eu quero dizer isso também num relacionamento em família. Um relacionamento, de repente, com os teus pais, com os teus filhos. Como é difícil, como é grande a dificuldade de tantas pessoas dizer o eu te amo. Nos constrange tanto que às vezes parece ser bobo, parece ser uma coisa tão fútil, parece ser uma coisa tão pequena, mas nós nunca enjoamos. Uma pessoa dizer pra nós, olha, eu te amo, pode ser dez vezes, vinte vezes, cinquenta vezes, nunca vai enjoar. Agora, o que nós temos feito pra romper e vencer esses medos, vencer essas limitações que muitas vezes nos prejudicou muito o tempo da nossa vida? De repente você tem vivido também dessa mesma forma, sofreu durante muito tempo, sofreu pelo fato de não ter um bom relacionamento com os teus pais, sofreu pelo fato de não ter um bom relacionamento com os teus irmãos. E hoje você ter uma grande dificuldade de transferir isso pra uma outra pessoa. O meu caso foi uma dificuldade muito grande na minha vida sentimental, por um mau relacionamento que eu tive no meu passado, e por uma grande dificuldade que eu tive no meu momento, e que realmente me bloqueou durante muitos anos. E hoje eu quero te desafiar, eu quero fazer um desafio pra você. Você já disse eu te amo pra essas pessoas especiais da sua vida? De repente ao seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, ou então seu irmão, sua irmã. Pra quem que você ainda tem dificuldade de dizer essa palavra, mas que você sabe que lá dentro você sente esse sentimento. E pra que esse vídeo seja efetivo na sua vida, então diga essa palavra. Coloca aqui embaixo quem é essa pessoa que você ama tanto, e manda esse vídeo pra que essa pessoa veja. Pra que realmente ela também seja tocada por esse amor, que um dia eu entendi que o verdadeiro amor lançava fora todo medo. É isso que realmente importa. Que Deus te abençoe muito, e eu espero que esse vídeo tenha falado com você. E se falou, não esquece de comentar aqui, porque esse vídeo precisa chegar no maior número de pessoas. Pra que o amor aumente, e pra que as pessoas sejam envolvidas muito mais por esse sentimento. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.